Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo e hoje eu vou falar sobre namoro versus intercâmbio. Primeiro de tudo que eu tenho que falar nesse vídeo, se seu namorado te impede de fazer qualquer tipo de coisa pra você na sua vida, que é seu sonho... Hum... Abre o olho. Só abre o olho, querida. Bom, esse assunto é um pouco, assim, um pouco delicado, talvez, porque cada pessoa vive, né, um relacionamento diferente. Rafaela, você namora pra estar falando desse tipo de assunto? Pra você saber o que falar nesse tipo de assunto? Namoro, gente. Pra quem não sabe, eu namoro há quase um ano e oito meses. E estou muito bem obrigada. E é por isso que eu vim falar sobre esse assunto. Porque eu namoro, eu estou passando por essa fase de ter a mais séria das conversas, de pensar no futuro, de saber como é que a gente vai fazer e tudo isso. Então, vim falar pra vocês a minha experiência sobre como está sendo lidar com isso, de intercâmbio e namoro juntos. E dizer pra vocês o que fazer e como falar com o seu namorado sobre esse assunto, né? Eu já namorei três caras. Desses três, dois impediam que eu fizesse intercâmbio. Porque dizia que não ia dar certo, que a gente ia terminar, que não tinha como confiar se estava longe, porque tudo der errado. Então, assim, esses dois colocaram terra, né? No meu intercâmbio. E eu digo por experiência minha que eu não fiz realmente intercâmbio antes por conta desses seres. Que na época eu achava que eram pessoas certas pra mim, mas que hoje eu vejo que não foram, né? Porque por N motivos, mas que esses de empatar o meu sonho, assim, foram os principais. Porque era uma coisa que eu sonhava desde que eu não me conhecia por gente e eu ia deixar de fazer por conta de duas pessoas, de uma pessoa no caso na época, que não estava me apoiando e eu queria que essa pessoa me apoiasse. Então, assim, eu realmente deixei de fazer meu intercâmbio na época por conta desse tipo de namorado que impedia, que botava terra, que não queria que eu fizesse porque ia dar errado. A gente ia acabar e eu não ia encontrar ninguém na face da terra como eles. Entendeu? Então, assim, é uma coisa bem complicada isso porque eu digo a vocês, não deixem de fazer o intercâmbio por conta de namorado. Namorado existe em mil, existe em vários que você pode encontrar por aí. Você pode se apaixonar por um gringo quando estiver no intercâmbio. Então, assim, não façam isso. Não deixem de ir para o intercâmbio, de fazer o que você sonha por conta de namorado. Mas, Rafael, e o que eu posso fazer se meu namorado está querendo empatar, mas eu gosto muito dele e não quero acabar um namoro? Primeiro, senta e conversa. Conversa francamente. Fala o que você quer e que você vai fazer o intercâmbio. E o que é que ele pensa? Se ele gosta realmente de você. Porque eu acho que se a pessoa gosta realmente da outra, ela vai entender o que é seu sonho e vai lhe apoiar. Então, sente e converse para saber o real sentido do seu relacionamento. Se você acha que tem futuro, se você não acha que tem futuro, se o que vocês sentem é real, se vocês realmente se amam. Porque se não houver amor, se não houver confiança, realmente não tem por que existir namoro. Além de conversar, o que você pode fazer? Porque a conversa vai estar sempre presente nesse jogo entre namoro e intercâmbio. Vai estar sempre presente. É o que mais se tem que fazer é conversar. Mas inclui também ele nesse teu sonho. De tipo, ah, eu vou passar um ano fora, mas e aí? Como é que a gente vai se falar todo dia? Como é que a gente pode se encontrar? Tipo, ah, em três meses no intercâmbio, a gente pode tentar economizar o suficiente pra tentar se encontrar em algum canto. Ou a gente tem que se falar todo dia por Skype, pelo WhatsApp, enfim. De marcar um horário de se ver, de, né, videochamada, de se olhar e dizer e aí, como é que foi seu dia? Enfim, de incluir ele no sonho e dizer que, apesar de eu estar longe, eu quero que você esteja perto de mim o máximo possível, entendeu? Pra meio que confortar a pessoa que vai ficar aqui. Porque você vai estar vivendo uma vida totalmente diferente, e descobrindo novas coisas. Tenta incluir ele nesse seu sonho pra que se ele não aceita, ele comece a entender como é que você quer que funcione, como é que, né? Assim, eu estou falando isso caso você goste muito do seu namorado, né? Se você ver que ele realmente não vai aceitar, se você ver que ele realmente só vai colocar terra, analisa bem se você quer isso pra sua vida. Porque quando você estiver lá, só vai ser dor de cabeça Então, assim, primeiro de tudo, não desista do seu intercâmbio por conta de macho. Por favor. Não desista, não desista até homem também, não desiste por conta de namorada, né? E vice-versa. Porque mulheres existem milhares, e homens existem milhares pra gente namorar. Então, assim, se ele não lhe apoia, se ela não lhe apoia, deixa pra lá. Assim, se não lhe apoia, diz realmente, tipo, não quero que você vá. Não estou nem aberto a pensar na possibilidade de dar certo. Então, assim, realmente, pensa melhor, né? Pensa melhor no relacionamento de você, se realmente vai dar certo. Caso ele esteja aberto a essa história do apoio, a essa história de realmente vamos tentar, aí você aplica essa do analisar um namoro, de conversar muito, conversar muito, muito mesmo, de incluir ele nesse seu sonho. Então, assim, faça essas coisas. Faça essas coisas pra seu namorado ou sua namorada se sentir incluído no seu sonho. E, assim, todo mundo tem medo. Né? Eu namoro há um ano e oito meses, e eu converso sempre com meu namorado sobre isso, ele me apoia, acho que o máximo possível, ele me apoia nesse meu sonho, porque ele sabe que vai mudar a minha vida. Então, assim, ele me apoia o máximo, do máximo, do máximo. acho que não tem como me apoiar mais do que ele. E a gente conversa isso muito, muito mesmo. A gente conversa sobre e aí, como é que a gente vai aguentar essa distância, como é que a gente vai passar um ano inteiro longe, sendo que a gente mora no mesmo bairro e se vê sempre. Né? É uma quebra de rotina muito grande. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer quando eu estiver lá, mas eu quero fazer dar certo, entendeu? Você tem que ter isso na sua cabeça, tipo, eu quero fazer dar certo meu relacionamento, porque eu amo essa pessoa e eu quero ter uma vida inteira com ela. Então, então, pensa nisso. Se o seu namorado não lhe apoia, mas está aberto a pensar, aplica essas coisas de conversar, de conversar mais e mais e mais e incluir ele nesse seu sonho de falar o que é que você quer que ele faça, né? E vice-versa. Então, assim, ah, esse assunto é muito delicado, sabe? Porque é muito difícil, é muito difícil de verdade, porque se imaginar um ano longe de uma pessoa que você está constantemente junta é muito complicado. Eu, Rafaela falando, eu fico com medo. Eu tenho plena certeza de que eu confio no meu namorado e eu tenho plena certeza do que eu sinto por ele, mas eu tenho medo de que a distância faça a gente se afastar, que a gente não se fale tanto, que a gente, né, pela distância não se vê sempre, vá perdendo o que a gente tem. Então, assim, eu tenho medo, mas eu estou disposta a tentar o máximo que eu puder para manter o meu relacionamento, porque, como eu já disse, o que é um ano comparado a uma vida inteira que você quer passar junto. Então, assim, tenha certeza do seu relacionamento, do que você sente, do que o seu namorado sente por você, se isso é verdadeiro e se há confiança. porque tendo confiança e respeito, eu acho que isso é o principal para se viver um ano distante da pessoa que você ama. Então, conversa, mais uma vez, né, eu vou dizer isso, conversa, 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 deixa ele a par de tudo, ela a par de tudo, do que você pretende fazer nesse seu ano. Então, assim, é isso, né. Eu vou tentar ainda fazer um vídeo com o Matheus, meu namorado, para falar aqui para vocês, fazer um, tipo um, como é? Aquelas, fazer tipo aquele talk show que eu pergunto e ele responde para vocês verem como ele reage sobre esses intercâmbios, mas eu não tenho certeza. Se o seu namorado dá um embuste na sua vida que segura os seus sonhos para você não realizá-los, deixa para lá. Caso não seja, segura ele com todas as suas forças, porque vai dar certo. Apesar da distância, vai dar certo. É isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Não se esqueça de deixar o gostei, porque você deixou no gostei. O YouTube vai entender que você gosta desse assunto, de intercâmbio, de au pair e vai continuar mostrando mais vídeos para você. Então, assim, não se esquece de dar o gostei e se inscreve aqui no canal, porque a gente está no rumo aos 4 mil inscritos. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, meu Instagram é aberto para vocês forçarem o quanto vocês quiserem. Eu posto tudo sobre o au pair lá e tem muita novidade por vir aí, então fiquem ligadinhos. Além disso, eu acho que é isso, né? Além disso. Eu sei que o assunto foi um pouco mais sério, foi um pouco mais delicado e talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus e tchau! Tchau!